para colocar essas pessoas. Então, você tem que saber se comportar. Então, é isso que a ética vai trabalhar. Quando a gente fala sobre, ou melhor, quando a gente é ensinado a se formar na profissão, a gente fala muito sobre a doença, a doença, o camarada está com a doença B, então eu tenho que saber quais são os cuidados de enfermagem. Então, a gente aprende muito isso. Só que o que você tem que entender é que nossa profissão vai além desses ensinamentos. Ué, profissão, então você está falando que as outras matérias são vudes? Não, pelo contrário. Eu estou dizendo que uma matéria vai complementar a outra. Eu estou dizendo que você não pode só ficar uma coisa robótica. Você tem que entender que eu tenho uma doença, eu tenho uma assistência de enfermagem, eu tenho um cuidado para fazer. Porém, o que eu tenho que entender é que o que eu estou mexendo é o indivíduo. E esse indivíduo, ele tem o quê? Ele tem as suas personalidades, ele tem atribuições que o compõem. Então, não basta eu saber a doença e saber tratar a doença. A doença está em alguém, e esse alguém é um indivíduo. Então, eu tenho que saber o modo como ele chega ali, eu tenho que saber quem é esse cara, as situações que o levá-lo está ali. Então, são coisas ali que a gente tem que saber se posicionar como profissional de enfermagem. Tudo bem? Tranquilo? Por quê? Porque numa situação dessa, a gente pode cometer uma infração que a gente não saiba, e aí pode ter uma denúncia ou relato de um paciente, até mesmo pela administração, e a gente pode ir acabando ali, perdendo até mesmo o nosso direito de exercer a profissão. Você quer ver uma coisa interessante? Que acontece bastante, e não pode? Veja bem, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas uma coisa que a gente não pode fazer, e infelizmente a gente já viu, é despir o paciente, deixar ele na frente de outro paciente. Então, isso às vezes é muito comum, em determinados locais, eu tenho uma enfermaria masculina ou feminina, e quando vai, que a rotina do hospital é dar banho na parte da manhã, a rotina, então, vamos supor, ou mais oito anos na velha da manhã, até aquela parte de realizar o banho nos indivíduos. Então, como a gente está lidando com uma clínica médica, uma clínica ortopédica, que a maioria é acamada, tem dificuldade de andar, geralmente a gente faz um banho no leito, nesse grupo de pessoas. E ali as pessoas têm um hábito muito comum de despir. Então, eu deixo você na frente de outra pessoa, o que está acontecendo ali? Eu estou desrespeidando, desrespeidando, foi óbvio, você vai peidar na casa dos outros, eu estou desrespeitando o pudor desse indivíduo. E aquilo ali, o profissional não sabe que ele pode ter o direito de exercer a profissão caçado. Olha o problema aí. Pô, mas não tem nada a ver. A gente fica pelando na frente dos outros, você vai gostar? Lógico que não. Então, tipo assim, aquilo ali desrespeita o pudor desse indivíduo. Então, eu estou violando a imagem daquele camarada, eu estou fazendo, eu estou constrangindo esse indivíduo, dependendo do constrangimento. Às vezes, ele pode ter até mesmo um dano, psico, moral, irremediável. E cabe ali, ao porém, observar e muitas das vezes a gente pode perder o direito de exercer a profissão. Aí o camarada, mas todo mundo faz. então se os outros matarem, você vai matar também? Ah, não, mas no hospital, mas na prática não é assim. Aí o problema vai falar, cara, não tem nada a ver. Não tem nem o sol? Tem. Não tem coisa? Tem. Tem roupa? Tem. Então, por que você está fazendo isso? Faz o direito. Entendeu? Então, são certas coisas que a gente tem que avaliar. Sabe por causa de quê? Porque se a gente continuar replicando as coisas que as pessoas fazem, a gente torna-se um órgão. Eu sei que o que eu estou falando aqui é uma coisa para você, talvez, talvez, um erro para o pessoal. Pode falar assim, a professora está falando isso, Ah, mas não tem nada a ver. Se aqui é o ensinamento, chega lá, eu faço a mesma coisa. É aí que mora o perigo. Porque se a gente ficar com esse pensamento, as coisas continuam do jeito que estão e às vezes a carapuça pode um dia te pegar. E aí é onde vai dar ruim. Entende? É aquele negócio, eu estou lidando com alguém, às vezes nem sempre esse alguém é uma pessoa desconhecida. Uma pessoa que não sabe o que você faz. Muitas das vezes eles sabem e aí é que mora o perigo. Então, para você se preservar, para você não cometer qualquer infração, faça sempre o correto. É melhor não dar dor de cabeça e você dorme em paz. Vai por mim. Na dúvida, o certo sempre prevalece. Ah, mas fulano de tal faz aquilo. Aí você vê a vida do fulano, o fulano sempre está naquela mesmice. Então, sempre é bom a gente fazer o correto. Então, essas coisas, esses exemplos assim que eu estou dando para você é o que vai abordar essa disciplina. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém não entendeu o que eu disse? Tá? Vou deixar dois minutinhos de falar para vocês aí. Se vocês quiserem complementar, que é o tempo que eu vou abrir esse material para apresentar para vocês. Se não quiser falar por áudio, pode escrever. Tá bom? Será que tu entendeu, não entendeu? Ficou com alguma dúvida? Oi? Mas assim, vamos supor, na hora de dar o banho, né, no paciente, eu e a outra técnica, pode vir com o lençol, né, assim, vamos supor que essa paciente esteja com mais outros pacientes dentro do quarto. Aí eu posso, tipo, você faz aquela cabuninha, né, para tampar o corpo do paciente para os outros não verem? Pode fazer isso ou não? Pode. Tem ali os biombos ou se não, vocês já tiveram fundamentos? Não. Ah, então. Então você vai ter fundamentos. Lá em fundamentos, vocês aprendem a dar o banho corporal no indivíduo sem deixarem completamente nu. Tá? Ué, como é que é? Calma. Tua professora vai ensinar para você. Tem como, assim, se não desse, não ensinava. Tem como a gente fazer isso. A gente não deixa ele peladão lá, e taca água no corpo dele, molha a cama todo dia, faz aquela lambança, não. Né? Porque o professor de fundamentos, ele vai te ensinar você a fazer isso. É porque, ô, Lidiane, é isso que o profissional de saúde, principalmente o profissional de ferro, a gente tem que ter na cabeça. Embora o camarada, ele está ali no hospital, ele não está em cárcere. Tá? O hospital, ele é uma entidade na qual ele tem o objetivo presta atenção na minha fala. Ele tem o objetivo de prestar atendimento à saúde do indivíduo. Então, aquele local ali para prestar atendimento à saúde do indivíduo. E a saúde é um princípio da dignidade humana. Tá? Ou seja, aquele camarada, ele tem as dignidades dele ali. Então, não é porque ele está ali no hospital que tem muito profissional que fala isso aqui. Você está completamente errado. E eu vou mostrar as leis para você aqui. Ah, não. Eu sou o profissional, eu que mando e cala a boca. Não existe isso. E isso, me desculpe, isso é coisa de profissional leigo. Como assim, profissional leigo? Profissional que não se aperfeiçoa. Profissional, me desculpe o termo, é um termo grosseiro, mas, infelizmente, é um termo que eu vou se apropriar aqui. São profissionais que não têm conhecimento. Entendeu? Ele se formou, acabou ali, não se aperfeiçoa, não estuda, e vive a vida do jeito que ele quer. Está errado. Está errado. Todo indivíduo, todo o indivíduo, ele tem os seus direitos preservados pela lei. Só para você ter uma noção, duas semanas depois, assim que a gente, com a nossa mãe, duas semanas depois da fecundação, os direitos humanos, eles já se encontram ali naquele indivíduo. Para você ter noção, dentro da nossa barriga, a gente já tem os nossos direitos preservados. Então, aquele indivíduo ali que está dentro do hospital, ele tem os seus direitos preservados ali. Então, não tem essa história que ele é paciente, eu faço o que eu quero nele, então eu tiro a roupa e deixo ele pela mão na frente dos outros. Está errado. Não pode. Não pode. Porque eu estou, eu estou, de certa forma, constrangendo aquele indivíduo. Imagina, estou dando um exemplo, pelo amor de Jesus, imagina ali, você que eu digo, não é você, está especificamente, está bom? Mas se coloca no local do paciente. Imagina ali, a gente está ali, o camarada tira a roupa ali. E, pô, estão 10, 20 pessoas ali me vendo ali. Pô, a gente não vai se sentir mal? Eu vou me sentir incomodado pra caramba. Eu falei, caramba, calma aí, pô. Não me levou nem para tomar um café? Estou brincando. Então, quer dizer, é uma situação que vai se constrangir, a gente está desrespeitando o pudor desse indivíduo e aquilo ali pode ter o direito cassado. Aí, quem, ah, mas aí quem é que sofre a pena? Todo mundo que estava ali envolvido. Tudo bem? Tranquilo? Quem paga pelo erro? Aí, isso é interessante. Quem é que vai pagar pelo erro? Vamos supor, você tem um pai, tem uma família, você não gostou daquela ação ali. Aí, você vai querer ter o direito. Você quer buscar pelos seus direitos, principalmente, ele do teu pai e da tua mãe. Eu estou dando um exemplo pequeno, gente, mas é aquele negócio. Isso serve pra todo mundo. Tá? Aí, pô, quem é que vai responder? Primeiro, o hospital ele responde. Ah, mas o professor for profissional. Aí, é que você se lera. O profissional que trabalha no hospital, ele é um funcionário da empresa. Então, ele representa a empresa na qual ele trabalha. Então, quem se ferra é a empresa, que é ela que te contratou. Então, você tem que trabalhar conforme a rotina dela. Se tem algum erro ali e a empresa não, como é que fala, não solucionou aquele problema, então, a empresa vai tomar. E, segundo lugar, é você. Você responde o quê? Administrativamente. Cadê o seu conselho de enfermagem? Cadê os seus deveres lá que você tem que fazer? Não é só me formei, passei na prova, peguei minha carteira e pronto. Vida que segue, vou fazer enfermagem do modo que eu quero. Vou matar todo mundo e tal. Não, nem isso. Você tem uns princípios ali de enfermagem. Então, havendo uma denúncia, você é convocado, você não vai ser preso, você é convocado para você ali falar. Eu estou dando um exemplo para a gente aqui, mas relaxa que daqui a pouco eu vou trazer os benefícios também. Eu vou falar também de algumas situações que a gente pode também ter os nossos direitos. tá legal, tranquilo? Não é que a gente tem que abaixar a cabeça, não, em nome de Jesus, nem isso. Mas, são situações que elas são extremamente importantes a gente saber. Tudo bem, né, Diana? Deu para aprender? Ou não? Pode falar, tá? Se não conseguir, eu explico de novo, sem problema nenhum. Ué, a Diana está aí? Alô? Oi, Tô. Ah, tá. E aí? Oi, Tô. Deu para entender? Eu entendi. Entendeu mesmo? Entendi. Entendi. Ah, tá. Olha lá, hein. Não pode mentir, não. Acho que alguém quer falar. Acho que é a Marcela. Oi, professor. Tudo bom? Eu cheguei a 45 do segundo tempo. Eita. Tudo bom? Tá passando, tá com sono? Ou é passando mal? Não, eu coloquei agora. Eita. Qual, qual é a matéria desse erro? Vamos lá, tá. Chegou a guarda tua? Bocadinho, né? Tem uns, acho que uns 15 minutos, 20 minutos. Qual o nome da matéria? Vamos lá, vou falar. Perdão. Vamos lá. Não, mas eu não quero atrapalhar o pessoal, só queria saber o nome da matéria. Pode falar, eu vou falar aqui com vocês. Tem um pessoal que chegou agora há pouco. Estou só concluindo aqui a explicação. A matéria a gente chama de políticas de saúde, tá? Essa matéria, tá ouvindo? Sim. Ah, tá. Essa matéria é o seguinte, vocês vão aprender, vocês vão aprender sobre SUS, tá? E sobre ética profissional, tá bom? Então, vocês vão aprender, deixa eu só aceitar aqui, uma amiga aqui de vocês, vocês vão aprender sobre SUS e sobre ética profissional, tá bom? essa matéria, essa matéria de políticas de saúde. Hoje, hoje, eu estou substituindo a professora de vocês, que é a professora Nádia, então, ela não pôde comparecer hoje na aula. Então, nesse dia, eu estou substituindo ela. Então, o que eu estou fazendo aqui? a professora Nádia, você está enchendo a linguiça, rapaz, o que é isso? Eu estou explicando sobre a matéria, então, dentro dessa explicação, eu estou falando um pouco sobre a ética profissional, só para a gente ter noção do que é uma ética profissional, profissional e eu vou introduzir agora a respeito de sistema único de saúde. Tá legal? Tranquilo? Eu sei que é um tipo de matéria que ela é um pouco cansativa, é um pouco entediante, eu entendo, tem aluno que não gosta de fazer o quê? Vou bater nele para ele aprender? Não. Então, tem gente que acha um pouco chato, mas, é aquele negócio, não tem como eu passar por cima, né? A gente tem que encarar aquilo, a gente tem que ensinar de um jeito que você tenha um pouco de afinidade e entenda a matéria. Tá legal? Tranquilo? Então, essa matéria, a pergunta que você me fez, é de política de saúde, aonde a gente vai estudar SUS e ética profissional de enfermagem. Tá bom? Tranquilo? Tá bom, muito obrigada. Conforme tu chegou 15 minutinhos antes, que tu falou, 15 minutinhos depois, tu pegou um pouquinho da explicação, esse pouquinho que você pegou, você entendeu mais ou menos o que eu tô querendo dizer ou não? Você pode ser franca comigo quando enxerga a tua cabeça, não. Sim, sobre ética, né? Procedimentos, né? É, aham, tá bom. Me enrola não, hein? Me enrola não, hein? Tá com som, tira essa cama das costas, vai tomar um café. Aproveita que eu não tô vendo aí, vai lá, toma um café aí, pronto, tá de boa. Uma amiga de vocês é que chegou agora, o nome dela é Sara, Sara Rocha. Tudo bom, Sara? Bom dia. Tudo na paz? Ela tá escrevendo. Vamos ver. Ok. Diga aí, Sara, fala comigo aí. Sara também tá querendo saber da matéria? Esperar ela escrever. Vamos lá. Sim, beleza, Sara. Ó, tu que tá me ouvindo? Mais uma vez, né? A matéria é a matéria de políticas de saúde. Tá bom? Política de saúde, a gente vai aprender sobre sistema único de saúde e a gente vai aprender sobre ética profissional. Tá bom? Tranquilo? Deixa ela, deixa ela falar aí. Vamos ver o que ela vai responder. Sim, obrigado. Beleza. Bom dia, professor. Também cheguei agora. Tudo bom? Glauciana. Bom dia, Glauciana. Tudo na paz? Relaxa que eu tava fazendo aqui uma introdução, tá? A gente vai falar agora dessa, da nossa matéria. Nesse slide aqui, ó. Vamos ver se vai apresentar aqui pra vocês aqui. Pera aí. Deixa eu só abrir aqui, O material. Pra vocês darem uma olhadinha. Deixa eu só deixar ele aqui em modo leitura. Deixa eu ver se tá aparecendo. Veja só. Confirmem pra mim se o slide tá sendo projetado aí pro computador ou pro telefone de vocês. Vê se o material tá exibindo aí. Beleza. Glauciana falou que tá. Sara falou que tá. Bruna falou que tá. Marcela falou que tá. Deu o recente aí de vocês aí. Rebeca também. Mariana. Marcos. Deixa eu ver. Lia. Bom dia, Lia. Tudo bom? Tudo na paz? Daniela também. Leidiane também. Tudo bem. Opa. O material tá sendo apresentado aí pra você? Sim. Beleza. Então tá todo mundo vendo o material, né? Então vamos lá. Vamos começar aqui um pouquinho, né? Vamos prosar aqui um pouco aqui. Então o que que acontece, né? Essa matéria, né? Quando a gente fala de políticas de saúde, mais uma vez. A gente vai falar sobre o sistema único de saúde e a gente também vai falar sobre ética profissional. Ah, professor. Vai falar as duas coisas ao mesmo tempo? Não dá pra falar as duas coisas ao mesmo tempo. Ah, mas por causa de quê? Muita coisa, né? Então se eu resumir os dois juntos, eu não vou falar nada. Vou ficar aqui inventando historinha. Então não tem como. Bom, logicamente que eu vou dar um exemplo isso aqui que acontece e eu vou tentar juntar um com o outro pra você entender. Mas, né? Diante de bom, o que que acontece nisso aqui, né? Quando a gente fala de política de saúde, o primeiro conteúdo que a gente vai estudar é sobre sistema único de saúde, né? Então vamos lá. Vamos falar sobre esse cara aqui. O que que é sistema único de saúde? Quando a gente fala sobre SUS, né? Que é o sistema único de saúde, a gente já tem já logo aqui um preconceito, né? Uma porcaria, horrível. Nossa, é uma fila infernal, né? O hospital horrível, acaba com esse troço, isso é uma lavagem de dinheiro e parará. Quer dizer, mais critico do que ver as coisas. E aí os outros falam, acaba com esse troço, esse troço é uma porcaria, olha só como é que tá o hospital. Porque o que que acontece? Quando a gente fala de SUS, na nossa cabeça já vem logo que o hospital, né? E SUS não é o hospital. Ah, né? Não, não. Nunca foi, né? Mas por que que as pessoas falam? Porque sempre tem alguém por trás que não quer alguma coisa pra alguém. E aí como eu tenho carência de conhecimento, eu acabo vendo as coisas e penso que somente aquilo que eu vejo é a realidade. Eu não pesquiso. É onde tem aquela famosa frase que não existe verdade absoluta. Que como assim, professor? Teoria da conspiração? Não. Eu tô querendo dizer que nem sempre aquilo que você vê ou escuta ou fala ou reproduz SUS é uma verdade. A gente sempre tem que pesquisar mais a fundo o que de fato tá acontecendo. Então, onde eu tô querendo chegar pra você? Esse SUS, tá? Ele é um programa, tá? Na qual foi estabelecido pelo governo, tá? Esse governo público, esse sistema, esse programa, ele é constituído pela Constituição Brasileira, tá? De 1988. Ah, professor, eu tenho que saber de lei? Tem. Tem porque você é um camarada inteligente. Então, você tem que saber. Você não só nasceu só pra comer, crescer, reproduzir e morrer, né? Essa é a diferença entre uma pessoa humana e um animal. Você, pelo menos, age pela razão. Se bem que tem alguns que não estão agindo mais assim. Então, o que que acontece nisso aqui? Pois bem. Então, você, como é um ser humano, você, né? Um cidadão. Você, como cidadão, você usufrui de alguns benefícios. E dentro desses benefícios, tá os benefícios de você ter uma saúde digna e você ter um direito a uma vida. Além da vida, você tem direito a uma moradia, você tem direito a uma opção de coisas. Ah, mas as coisas não funcionam assim. Calma. Não é porque você tem direito que você vai ficar em casa, olhando pro teto, e que emprego, casa boa vai chegar até você. Nenhum país do mundo vai acontecer isso. Né? Só em sonhos. Mas o que que eu tô querendo falar pra você quando você tem direito, né? Direito de você ter uma opção de coisa. Eu tô falando que o Estado, eu tô falando que a política, ela tem que assegurar, ela tem que zelar pra você usufruir desses benefícios. Então, pra você usufruir desses benefícios, são criados programas que eles vão justamente facilitar esse acesso de você ter direito a tal coisa. E dentro desses programas que fazem com que o indivíduo venha a ter acesso, estão os programas que nós chamamos de programas de saúde. Dentro desses programas de saúde, se encontra o SUS. O que que é o SUS? O SUS é um programa público, que ele foi criado a partir de 88, no período de redemocratização, aonde colocaram o Estado, quando eu digo Estado, quando eu digo Estado com E maiúsculo, significa a nação política brasileira, ou seja, a União, né? Então, a União, a nação política, lá em 88, eles disseram o seguinte, eles disseram que o SUS foi ótimo, eles disseram que a saúde é um direito fundamental do ser humano, lá no artigo 6 da Constituição, e lá no artigo 9.6, todo mundo sabe de qual é salteado, fala que, além de ser um direito do ser humano, de qualquer ser humano, é um dever do Estado garantir esse direito, através de medidas, como é que ele vai fazer isso? Através de medidas políticas sociais e políticas econômicas, tudo bem? Que visam, o que que é visar? Vou objetivar, que visam, ou seja, que tem por objetivo, diminuir os agravos e determinantes de doenças. Então, isso aqui é que foi bem estabelecido. Então, como é que essa política, como é que a nação, como é que ela vai estabelecer isso? Então, ela cria um programa, ela cria um sistema, por isso está falando sujo, e esse sistema, ele vai ser implementado, ele vai ser restabelecido, aonde todas as coisas, todas as coisas que cooperam diretamente, por exemplo, um hospital, tu passei mal, vou pra lá, então é diretamente, ou indiretamente, pra saúde do ser humano, o que que é uma forma indireta? Previdência social, saúde do trabalhador. Você trabalha ali de carta assinada, é descontado ali do teu pagamento, indiretamente está cuidando de você. Não está não, ué, você compra remédio, você compra remédio com o que? Com água? Não, é com dinheiro. Então, quando o camarada, ele passa mal, ele tem um, ele recebe ali um auxílio doença, férias, todo aquele estreco ali, aquele dinheiro ali, complementa a tua saúde, porque você sabe que quando você está doente, você gasta muito dinheiro, gasta ou não gasta? Gasta, e pra caramba, então aquilo ele está complementando indiretamente a tua saúde. Então, retornando, eu vou criar um programa, na qual ele vai ter algumas redes de serviços, tá, que vão cooperar diretamente ou indiretamente a saúde do ser humano. Então, esse programa, ele foi regido e foi estabelecido, lá na década de 88. Tudo bem, tranquilo? Estou conseguindo entender o que eu estou querendo dizer ou não? Sim. Tá tranquilo? Tem certeza? Tá sim, professor. Beleza. Você vê que está com um pouco, você vê que eu estou falando muito rápido, você vê que eu estou falando um pouco difícil, manda eu dar uma amenizada aí, que eu falo de um jeito mais fácil para a gente entender, tá? Não tem problema não. Aqui tu é livre aqui, só não pode me xingar, aí dá ruim. Mas o que que vai acontecer? Tirando a bobeira aqui. Então, esse programa, ele vai ser justamente criado, tá, para zelar ali pela população. Quando a gente fala programa, né, que ele foi criado pela nação brasileira, a gente tem que entender que ele foi feito através de uma política, que a gente chama de política de saúde. Então, o que que significa uma política de saúde? Política, a palavra política, tá? Presta atenção, política não é político e nem partido político. O problema é tudo que a gente embaralha isso tudo e aí começa a falar uma opção de bobeira. Quando eu estou falando de política, política de saúde, eu estou querendo falar para você que é uma ação ou omissão do Estado. Aí, ontem eu falei isso para o aluno, o aluno entendeu, é uma omissão, mas por que que é uma omissão? Porque, olha só, se o Estado ele é omisso com a saúde da população, isso é uma politicagem dele, sim ou não? Até o fato de você ser omisso, é uma ação que você pratica. Logicamente, só que essa ação não é uma ação boa, é uma ação ruim. Entendeu? Então, a política de saúde é uma ação ou omissão do Estado, tá? Que o que que ela vai fazer? Ela, essa ação ou omissão, ela vai ser elaborada, tá? Ela vai ser planejada de acordo com os problemas de saúde, tá? E os fatores que determinam, tá? A saúde do indivíduo. Então, tudo aquilo que vai ser correlacionado à saúde do indivíduo, o Estado ali vai tomar uma determinada ação. Essa ação é o que a gente chama de política de saúde. Por exemplo, a economia, né? Vamos supor que a economia tá boa e a economia tá ruim. O Estado ali, ele sempre tem que tomar uma ação, né? Se tá ruim, pô, vamos intervir. Se tá boa, opa, vamos fazer mais coisas aí pra melhorar isso aí, pra subir mais a economia. Então, isso é uma política, só que é uma política econômica, beleza? Educação. Ah, a educação tá boa, a educação tá ruim. Pô, vamos melhorar, vamos intervir, vamos tirar. Vamos mudar, vamos acrescentar. Então, é uma ação que o Estado tá fazendo em prol da educação. Então, isso é uma política educacional. E por aí vai. Só que na área da saúde, tudo aquilo, né? Que prejudica a saúde do indivíduo, né? Uma doença, né? Ou fatores que determinam a saúde do indivíduo. Como assim fatores que determinam a saúde do indivíduo? Casa, moradia, trabalho, transporte e tudo mais. Mas, esse Estado, essa união, ela também vai fazer uma intervenção, ela vai fazer uma ação. Então, essa ação dele, a gente vai chamar de política de saúde. Beleza? Joinha? Tranquilo? Pode prosseguir? Show, professor. Pode prosseguir. Então, vamos lá. Eu vou bem de boa. Então, o que que acontece? Essa ação ou a missão dele, né? Eu vou... Eu vou... Deixa eu passar a questão aqui logo. Essa ação ou a missão dele, tá? Como é que o Estado chegou no ponto que a gente tá hoje? Isso, cara, aconteceu desde 1500, tá? Então, o que que vai acontecer? Eu tô resumindo isso aqui. Eu não vou ler esse troço todo, não. Você vai entender o seguinte, que pra gente chegar nessa politicagem que tem hoje de saúde, eu tô falando de saúde, então eu tô falando de negócio de presença, essas coisas não. Pelo amor de Deus. Tô falando de SUS. Então, pra gente entender como a nação, ela tem essa política de saúde, ok? Na qual foi criado esse sistema, beleza? A gente vai entender que a União, o Estado, ele começou a desenvolver, né? A ter essa afinidade com a saúde do povo a partir de 1500. De 1500 até a década de 70 e finalzinho de 80, a saúde da população brasileira, ou melhor, o governo, ele só ficava, ele só ficava responsabilizado por zelar, por cuidar da saúde do trabalhador. Então, o que que eu tô querendo falar pra você? Eu tô fazendo um resumo aqui bem legal. O Estado, tá? Ele só prestava atendimento para quem era um trabalhador formal. O que que é um trabalhador formal? É um trabalhador assalariado. O professor, o que que é um trabalhador assalariado? Que trabalha por carteira assinada. Tudo bem? Então, os trabalhadores que trabalhavam de carteira assinada, tá? Eles ficavam sobre a responsabilidade do Estado. Estado com E maiúsculo é a nação brasileira. Com E minúsculo é a região. Estado com E minúsculo, por exemplo. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, por aí vai. Com E maiúsculo, eu tô falando do Brasil todo. Estado da nação política. Então, esse Estado com E maiúsculo, beleza? Eles ficavam sendo responsáveis por assegurar e zelar para o tratamento desses indivíduos. Só que, pô, lá em Brasília, como é que eu vou cuidar de milhões e milhões de trabalhadores? O que que eu vou criar? Eu vou criar uma entidade pública, tá? Que antigamente, antigamente, ela era chamada de quê? Ela era chamada de Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Que antigamente, a gente chamava de INAMPES. Mas que, hoje em dia, a gente chama apenas de Previdência Social. Então, o INAMPES, tá? Que é o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Ela foi a mãe do que, hoje, você conhece como Previdência Social. Só que, antigamente, nessa década de 70, essa Previdência aqui, esse camarada, ele ficava justamente, tá? E, completamente, dando assistência a esses trabalhadores. Então, o camarada aqui, ele era um trabalhador assalariado. Ele era cometido por determinada doença. Seja uma doença, assim, do dia a dia, né? Infecto contagioso ou uma doença ocupacional. A Previdência Social ali, ela ia se responsabilizar. Né? Por todos os... Por toda a assistência que tinha que ser feita a ele. Todo o procedimento e tudo mais. Então, o modelo que tinha ali naquela época, um modelo médico, naquela época, ali, para aquele cenário brasileiro, era um modelo, repara na palavra, soa muito bonito, mas não é. A gente chama de modelo médico curativista. O que é isso aí? Ah, professor, pô, é legal. Não, não é legal, não. Soa maneiro, mas não é bom, não. O que acontece? Esse modelo, ele só visava, tá? Para retirar a saúde do indivíduo. Não é, professor, mas isso não é bom? Calma, cara. Calma. Ó, abre a tua cabeça. Né? Só que, qual o problema disso tudo? Eu só tiro a doença ali. Mas eu não vejo os fatores. Olha só. Eu não vejo os fatores que estão levando o desenvolvimento dessa doença. Deu para entender? Não entendi. Dá um exemplo. Tu pegou tuberculose. Eu vou tratar você. Olha só que legal. Bacana, né? Mas a minha pergunta é, como é que você pegou tuberculose? A de alguém. Ele mora onde? Esse local ele mora é o quê? É provido ou desprovido de saneamento básico? Tem campanha de vacinação ali? Deu para entender? Tem pessoas ali que tem outras doenças? Essas doenças estão sendo cometidas como? Então, eu não estou vendo os fatores que determinam. Então, naquela época, eu só avisava só a doença desse cara. E quem não era salariado? Quem era trabalhador informal? Quem era trabalhador informal? Ele ficava à merced das Santas Casas de Misericórdia. Inclusive, existe até hoje. Essas Santas Casas de Misericórdia, elas cuidavam desse indivíduo, tá? E o Ministério da Saúde, que é o que você conhece hoje, não era... Eu estou falando uma coisa lá atrás. Eles prestavam atendimento a esses camaradas. Então, se você reparar bem, eu tinha dois tipos de sistema. Vou até pegar um brinquedo aqui do meu filho, tá? Para você entender. Eu tinha um... Esse brinquedo aqui, amarelo aqui. Eu tinha um, que era Previdência Social, que ficava dos trabalhadores. E esse chinelo velho aqui, chinelo velho, ele era o Ministério da Saúde que ficava cuidando dos trabalhadores informais, tá? Agora, pessoal, escuta uma coisa aqui. Não é porque você trabalhava de carteira assinada que você, ah, nossa, estou passando mal. Aí, eu vou no hospital de última geração e vou me tratar. Que maravilha. Não, negativo. Não tem nada a ver. Tudo vai depender do quanto você contribuía para o INAMPES naquela época. Então, olha aí, olha o dinheiro envolvido aí. Então, se você entender bem, o que estava acontecendo com a sociedade brasileira? Aquilo ali estava havendo o quê? Uma desigualdade. Certo? Aquilo ali estava havendo uma dicotomia. O que é isso? Divisão. E qual o problema disso tudo aqui? O problema disso tudo é que, por mais que você talvez pense que estava melhorando, não estava melhorando nada. Porque vírus, bactéria e fungos, ele não olha a classe social. Ele não olha a cor. Ele não olha se você ganhar bem ou se você ganhar mal. Ele só quer saber só um abrigo para ele. E se eu estou melhorando um lado e estou desprovendo de outro, isso faz com que as doenças infectocontagiosas, elas aumente ainda mais. É o que estava acontecendo naquela época. Calma, eu vou falar do cenário atual. Relaxa. Então, o que acontece? A partir disso tudo, o Estado, houve um processo redemocrático ali. O que a gente fez? A gente tem que fazer uma intervenção. Essa intervenção foi feita através da Constituição Brasileira. E dentro dessa Constituição Brasileira, o que ela falou? Ela falou que a saúde agora passa a ser um direito de todo ser humano. E é um direito fundamental. E ela vai falar, ainda mais em outros artigos, que essa saúde é dever de quem? Do Estado. E como é que ele vai garantir isso? Através de uma política social e através de uma política econômica. Que tem por objetivo o quê? Reduzir esses riscos que estão ali aumentando a doença. E outros agravos também que podem colaborar para o aumento dessas doenças. Então, a partir desse momento, a partir desse sistema de 88, essa saúde passa a ser uma responsabilidade do Estado, da nação política. E ali, e ali, essa saúde que era por vida de um lado, deixa por vida de outro, ela passa a ser por igual a todo ser humano. Tudo bem? Dentro dessa Constituição, é onde nós teremos, isso aqui é uma coisa que eu vou falar, onde nós teremos o quê? O Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, tudo bem? Então, esse Sistema Único de Saúde, ele foi criado pela Constituição Brasileira, tá? E lá, deixa eu ver aqui rapidinho, ele foi criado pela Constituição Brasileira, e a partir desse artigo 196, então, são artigos, e o artigo 200 da nossa Constituição, ela vai justamente falar para a gente como deve ser essa politicagem, como deve ser esse sistema. Tudo bem? Tranquilo? Vocês estão dando para compreender o que eu estou querendo falar para vocês ou não? Sim. Sim. Está de boa? Não estou. Então, estou entendendo. Está fácil para ir entendendo, tá? Uhum. Beleza. Então, o que eu vou fazer agora? Vamos tomar café. Qual o artigo, professor? Beleza. São esses aqui, ó. Eu tenho o artigo 196, esse balãozinho branco aqui, o artigo 197, esse verdinho, e o artigo 199, esse balãozinho azul. São os artigos da Constituição Brasileira que vão falar sobre proceder desse sistema único de saúde. Tudo bem? Tranquilo? Beleza, pessoal? Beleza. Beleza, professor. Tá? E aí, ó, é só você associar. Se antes havia... Olha só, só para o sistema não sombra. Quando eu falo antes, eu não estou falando que só tinha assistido a sistema não. Por conta, tinha mais de seis sistemas que cuidavam da saúde da população do Amazonas. Só que o que acontece? Eu estou falando esses dois para ficar mais fácil para vocês entenderem. O que eu estou querendo falar para vocês? Se antes havia dois troços desses aqui para cuidar de cada um, o que eu vou fazer? Eu vou juntar esses caras, formando apenas um único sistema. Por esse sistema SUS. Sistema Único de Saúde. Deu para entender? O porquê dessa sigla? Tá? Então, o que a gente vai aprender aqui agora? Eu falei dessa criação, a gente vai entender mais a fundo, tá? Como, cadê? A gente vai entender a fundo esses artigos, que vão falar sobre esse sistema. Então, de cara, você já sabe já que SUS não é um hospital. SUS é um programa o quê? De saúde, feito por uma política, obviamente, de saúde. Então, o SUS é um programa feito por uma política de saúde, que tem o objetivo o quê? De resguardar a integridade daquele indivíduo. Integridade o quê? Física, psíquico e social dele. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos saber aqui, olha só. Então, aqui está o Brasil aqui, olha, bonitão. Então, o que eu escrevi aqui para você? Ao reconhecer a saúde, quem está reconhecendo a saúde? A União. Ao reconhecer a saúde como um direito social fundamental, ou seja, a saúde é um direito social, ou seja, todos têm acesso, esse cara marado aqui, todos têm acesso à saúde. o Estado, a nação brasileira, obrigou-se a prestações positivas, ou seja, ela foi obrigada a prestar, tá? Ela foi obrigada, né? A ter uma prestação positiva, ou seja, a trazer uma política nova e, por consequente, a formulação de políticas públicas, sociais e econômicas destinadas à promoção, à proteção e à recuperação da saúde. O que esse balãozinho está falando aqui? A partir do momento, a partir do momento que o Estado, ele viu que ele tem o dever, ele tem o dever de resguardar a saúde do indivíduo, o que ele fez? Ele falou que para ele resguardar, ou seja, essa proteção que ele tem que fazer tem que ser através do quê? De políticas públicas e sociais e econômicas, ou seja, eu vou resguardar a saúde do indivíduo? Vou. Mas de que forma? Através da economia, e através de política social. Então, ele vai criar programas, ele vai criar leis que visam o quê? A proteção da saúde desses indivíduos. Você quer ver um exemplo aqui, maneiro? Vai ficar fácil para você? A gente está vivendo uma época de pandemia. Eu estou falando o cenário, não estou falando de opinião. Cada um tem a sua. mas a gente está vivendo um cenário de pandemia. O que acontece nisso aqui? Foi liberado para a população o quê? O saque emergencial do FGTS. E foi liberado, você só pode sacar só 1.045, quem é carteira assinada. e o trabalhador informal foi liberado para ele o quê? 600 reais. É isso por quê? Porque para a gente amenizar ali a transmissibilidade desse vírus, as pessoas, elas tiveram que se isolar, então muito comércio ali foi fechado, e o camarada queria informar o coitado, ele sentiu na pele o quê? A falta de dinheiro. Então, isso também é um fator que determina a economia, o fator financeiro, determina muito a saúde do indivíduo, determina o profissor lógico. Como é que você vai comer? Como é que você vai se vestir? Como é que você vai pagar a conta da tua casa? Imagina você ter que sustentar um lar e, pô, o teu emprego ali, tu perde dinheiro, o que você vai fazer? A tua cabeça pira. Saúde mental também é saúde. Então, o que acontece nisso aqui? O que o governo fez? Liberou 600 reais para esse pessoal, para justamente ele sacar, para amenizar, para amenizar esse sofrimento que esse indivíduo está passando. Da mesma maneira, também liberou o saque emergencial do indivíduo, o saque emergencial do FGTS, para justamente ele contribuir. Então, se você reparar bem, eu tenho uma política econômica que indiretamente está visando o quê? A saúde desse ser humano. Deu para mim entender? Tranquilo? Só que, para ficar mais fácil, para você sacar o que eu estou querendo te dizer, você tem que entender que a palavra saúde, atualmente, ela não é mais a ausência de doença. Saúde, hoje em dia, é o quê? tem que estar físico, psíquico e social. Então, saúde são vários fatores que vão contribuir beneficamente ou maleficamente a ela. Então, não é só eu ter ausência de doença. Beleza, doença física está, mas, às vezes, às vezes, você está tendo um fator ambiental que está influenciando a sua saúde mental. Às vezes, você tem um fator social que pode influenciar tanto a sua saúde física como a sua saúde mental. Então, o Estado tem que fazer essas intervenções. dentro dessas intervenções, dando como exemplo, foi isso aí, o saque emergencial, o FGTS, ou seja, a nação política, ela deve resguardar a integridade desse indivíduo. Por isso que, quando ele falou que a saúde é um dever do Estado, ele vai garantir, ele vai criar leis, ele vai criar coisas que vão resguardar esse direito. Tudo bem? Tranquilo? Está dando para entender? Está de boa? Está sim, professor, está fluindo. Sim. Está fluindo. Glauciane, está fluindo para o bem ou está fluindo para o mal? Não, para o bem. Está dando para entender, sim. Então, o que eu quero falar para vocês? Para a gente absorver ainda mais o conteúdo, a primeira coisa que a gente tem que tirar é esse, quando eu falo preconceito, não é preconceito de coisa ruim, não. A gente tem que tirar essa ideia que ela já é criada na nossa cabeça, que é o hospital. Não tem nada a ver. Entendeu? Não tem nada a ver. O hospital eu vou falar dele daqui a pouco. A gente tem que entender que ele é um programa. Tudo bem? Tranquilo? E uma coisa interessante, é esse SUS, nesse programa, como ele vai garantir a saúde da população, o estado que ele vai arcar, você vai entender que ele vai além do hospital, ele vai desde a rede de vacinação, ele vai desde tratamento ambulatorial, ele vai desde incentivo, de investimento, ao avanço tecnológico em saúde. Como assim? Eu vou investir em universidades públicas, eu vou investir em laboratórios para fazer pesquisa de uma nova vacina, pesquisa de homo derivado, contribuir com outros órgãos internacionais para buscar alguma coisa, igual como está acontecendo aqui com a vacina do coronavírus. Entendeu? Então, quem vai ficar o cargo nisso é o quê? É o presidente? Nada a ver. Quem vai ficar o cargo nisso é o quê? É esse SUS, esse programa de saúde. Então, tudo que está envolvido na saúde, ele vai agir. Deu para mim entender? Cara, só para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, tá? Uma vacina que você dá do teu filho, quem tem filho, tá? Uma vacina que você dá do teu filho, particular, aquela pentavalente, alguém já ouviu falar da pentavalente? Quem é a mamãe aí? Quem é a mamãe? É Dinda, né? É tia de criança pequena aí. Quem é aí? Ninguém? Ninguém, né? Eu sou tia, mas eu nunca ouvi falar dessa vacina não, professor. Pentavalente é uma vacina que você tem que dar na criança, tá? Ela previne contra cinco tipos de doença, não dá nesse bebezinho, vai dar ruim para ele. Tem que dar, é obrigatório, tá? Só para você ter uma noção, esse bebê tem que tomar três vacinas. Três vacinas ele tem que tomar, depois ele tem que tomar uma de reforço. Então, no total, são quatro vacinas que ele tem que tomar desse troço aí. Essa vacina, essa vacina, cada uma, cada uma, ela custa em média, chuta quanto? Cada uma. É engraçado. Chuta em média, quanto é cada vacina dessa? Sei lá, professor. 50 mil? Não sei. Não sei onde. Não, 50 mil não, Então vai morrer. Ah, sei lá, professor. Vai morrer bebê pra caramba. 50 mil, pô, nem rico tem. Quatro vacinas dessa é o quê? Não sei. O preço de uma empresa? Cada vacina dessa, ela custa 350 reais. Cada vacina dessa. Ah, mas 350 reais é barato, talvez pra você, mas pro camarada que ganha um salário mínimo, não. Cada vacina dessa. E isso é dado, abre aspas, de graça ao público, por esse sistema. A campanha de vacinação é através do Sistema Único de Saúde, pelo SUS. É dar de graça à população. A gente tem muita gente que não gosta de se vacinar. Não sei por quê. Teoria da conspiração, pra mim, é teoria de ser leigo. Pra mim, é essa a teoria. Pra mim, é a mais concreta que tem. Teoria de não ter conhecimento. Essa aí é a mais concreta. Então, o que que acontece nisso aqui? O camarada se vacina. Vamos pra mais perigosa agora. Parto. Todo mundo sabe o que é parto. Aí, pelo menos o parto, vocês vão saber que não é carochinha. Sabe quanto é que custa um parto de uma empresa particular? Hospital particular? Um parto. A empresa mais forreca que tem é cinco mil reais. Um parto. Fora a internação. Dependendo do hospital, eu não posso citar porque eu tô gravando aqui. Dependendo do hospital que tu for, o parto, mais a hospedagem, ali do marido, ali que ele pode ficar, ou da pessoa que vai acompanhar a mamãe, no total, custa dez mil reais. Um parto. Dez conto. Mas eu tenho um plano de saúde. Então, se você tem um plano de saúde, vou dar um conselho agora pra você. Tá bom? Você sabe que você, mesmo assim, tem que pagar também. Tá bom? Então, você vai pagar uns cinco contas ali pros médicos ali, o obstetra e o anestesista pra cuidar de você. Tá bom? Ah, mas o plano, ele vai me dar uma porcentagem. Ah, é? Faz vinte por cento de cinco mil pra ver quanto é que você gastou e quanto é que vai ganhar. Só você fazer vinte por cento de cinco mil pra ver quanto vai vir na tua mão. Então, o que que acontece nisso aqui? Olha o quanto de dinheiro tu ia pagar. Né? E aí eu faço uma pergunta, né? Uma pergunta assim, um pouco grossa, mas é interessante. Você tem pessoas que compram uma TV box porque não tem dinheiro pra comprar uma Sky? Vai ter dinheiro pra arcar com tudo isso que eu acabei de falar? Entende? Porque é onde eu tô querendo chegar? Se o salário mínimo, eu acho que é o que tá brilhando mil contas, tu acha mesmo que esse camarada vai ter condição de arcar com tudo isso? Tu acha mesmo? Não tem. Não tem. Não tem como. Ah, mas eu tenho. Você é uma coisa, mas você não é um mundo. Então, não tem como. Então, por isso, por isso, que esse programa é extremamente necessário à saúde da população brasileira. É extremamente necessário e isso é uma obrigação do Estado. Então, quando o camarada ele fala, acaba com o SUS, ele tá falando o seguinte, tira esse meu direito, tira esse meu direito de ter uma saúde e tira, tira a obrigação do Estado em zelar pela minha saúde. E outra coisa, quando a gente fala pra tirar, tira também o imposto também que eu pago. Entende? Porque se você vai acabar com o SUS, ele vai deixar o imposto ali, e aí? Tô sendo filho de otário. Então, não pode. Deu pra mim entender? Quando as pessoas falam isso, coitado, elas falam sem nenhum tipo de ideia, porque elas associam muito ao hospital. Então, veja bem, preste atenção, o hospital é nem uma empresa. O hospital é uma empresa? É, por isso se chama empresa hospitalar. Só que essa empresa, ela presta atendimento à população e essa prestação de serviço, ela se dá através de como? Do cuidado da saúde do cara. É uma prestação de serviço. Só que essa prestação de serviço ele não tá vendendo um produto pra você. Ele tá vendendo o quê? Ele tá vendendo um serviço. Esse serviço é o quê? do que ele tem com você. Só que, às vezes, uma fila, ela é formada no hospital, ela não é formada muitas das vezes, porque o hospital é público, porque o seu ser humano não tem nada a ver não. Isso é besterol. Às vezes, uma fila é formada, tá? Pelo simples fato de eu ter um mau profissional ali que não tá sabendo organizar aquela fila, seja da equipe de enfermagem, seja da equipe de medicina, tá? São os profissionais ali que se encontram em frente. Às vezes eu posso colocar ali um bom médico ali que ele sabe organizar aquela fila. Às vezes eu tenho ali um bom enfermeiro ali que ele sabe de fato saber fazer uma boa classificação de risco. Porque é isso que as pessoas não entendem sobre classificação de risco. Classificação de risco não é olhar pra tua cara e falar, você é vermelho, você é azul, senta aí, agora espera até morrer. Não é isso. Classificação de risco é eu avaliar o risco mesmo do indivíduo. É o que a gente tá faltando muito ver isso. Hoje em dia a gente vê o camarada dele botando média pressão, média temperatura, fica naquele média pressão, média temperatura, não adianta de nada e fica ali a guarda. Não é assim. Cadê essa classificação? Cadê esse protocolo de Manchester? Cadê essas coisas que o camarada dele estuda durante a sua formação? Cadê? Foi pro saco? Não pode. Então às vezes você tem muito ali de uma equipe ali, uma equipe, um conjunto ali de indivíduos ali que pode muitas das vezes adiantar aquela fila. Talvez você que seja que tenha algum parente que é da área da saúde, seja enfermagem ou medicina, quantas das vezes você já ouviu da boca do teu parente falando assim caramba, eu tava no plantão daquele enfermeiro, poxa, eu tava no plantão daquele médico, ele trabalha muito rápido, ele não deixa fila, ele não deixa furo no setor. É muito rápido o trabalho dele. Quem já ouviu falar isso aí? Quem já ouviu falar? Quem tem parente aqui da área da saúde? Quem nunca ouviu falar, pô, o plantão daquele cara ali é bom? Ele rapidinho, ele tira aquela fila dali, se for trabalhar na triagem. Então, tudo depende muito ali do proceder. A profissão, mas às vezes não é do profissional. Concordo com você, não tô discordando. Às vezes é um problema administrativo. Opa, então você tá querendo me dizer que é um problema dentro daquela empresa ali, dentro daquele hospital ali. Então, às vezes, a falta de assistência, a falta de atendimento, o alargamento daquela fila, não é um problema de um programa nacional de saúde. É um programa administrativo. Pode ser pela diretoria, pode ser pelo secretário municipal de saúde, que ele é o camarada que tá repassando, que vai construir aquelas empresas. Pode ser pela secretaria estadual de saúde, pode ser por um governador, pode ser por um prefeito. Então, você tá falando que aqueles problemas ali são ações locais. Pode ser o quê? Pelo desvio de verba, pode ser pelo mal proceder de um determinado político, de um determinado representante de uma entidade hospitalar, pode ser pelo profissional que tá ali trabalhando na porta de entrada. Então, você tá falando pra mim que são ações locais. Mas o paciente, quando ele chega ali naquela situação, muitos não são providos de conhecimento, muitos não têm esse conhecimento que agora você está tendo, eles acabam enxergando aquilo ali e acabam o quê? Botando a culpa num programa que não tem nada a ver com a pessoa. Entende o que eu tô querendo falar pra vocês? Tô entendendo aonde eu tô querendo chegar? Ou não? Sim, sim. Professor? Oi, alguém falou alguma coisa aí. Então, sim. Eu, o Ledione. Fala, Ledione. Então, assim, quando não funciona, né, praticamente, assim, alguma coisa dentro do hospital, não é nem mais pelo SUS, é mais pela administração do hospital mesmo, né? Porque o SUS, ou o Ledione, o SUS é um programa nacional. É um programa nacional que ele visa em todo o território nacional oferecer uma assistência à saúde da população. Como é que o SUS vai oferecer essa assistência? Ele vai, ou melhor, através da política que envolve ele, ele pode criar, ele pode criar, ó, fica online aí, ele pode criar departamentos que vão trabalhar em prol do SUS. Por exemplo, vigilância sanitária é um departamento público que ele trabalha em prol do SUS. Ele trabalha, lógico, lógico. Imagina você, você tá lá em Brasília. Você tá lá em Brasília. Aí você quer ser presidente. Dá um exemplo aqui pra você entender. Tá lá em Brasília. Aí você quer ser presidente. Aí você, você sozinha, você quer cuidar da saúde de todo brasileiro. É brasileiro pra caramba, não é não? Não é, Ledione? É, não tem como. Não tem como. Sozinha. Se você falar pra mim, sozinha, que você dá conta, então você é Deus, né? O que é isso? Jesus Cristo desceu de novo? Não tem como. Como é que você vai criar dessa cacetada de gente? Você vai criar programas que vão trabalhar para você. Entendeu? Entendeu ou não entendeu? Entendi. A mesma coisa é o SUS. O SUS é um programa que ele vai criar, lógico que não é ele, tá? São as pessoas que estão por trás dele. Vai criar entidades públicas que vão trabalhar para ele. Pra quê? Pra poder atender a população. Então eu tenho o programa, o departamento de vigilância sanitária. Ele é um programa que ele trabalha para o SUS. Ele trabalha para o SUS, lógico. Como é que eu sei quanta gente tem infecção? Como é que eu vou saber que os alimentos estão contaminados? Como é que eu vou saber que as pessoas não têm esse alinhamento básico? Como é que eu vou saber? Eu estou lá em Brasília e eu sou o quê? Eu li de Todder Cat? Não. Como é que eu vou fazer? Eu vou criar esses programas que eles têm a função de fazer uma vigilância. O que é vigilância? Isso é observação. Show de bola. E por aí eu vou criando outros programas que eles vão o quê? Que eles vão trabalhando em prol desse sistema. E esses programas eles vão criar, alguns deles, podem criar entidades. O que é uma entidade? É uma instituição. O que é uma instituição? É uma empresa aonde vai prestar atendimento à população. Essa empresa pode ser uma empresa hospitalar, ela pode ser uma unidade básica de saúde, ela pode ser uma UPA de pronto atendimento, ela pode ser um hospital especializado, ela pode ser um hospital universitário. Existe hospital universitário? Existe. A Pedernese é um. Ou se não, o hospital Clementino Fraga Filho, também chamado de hospital do Fundão, lá na UFRJ. Então, o Fiocruz também é um deles. Então, são hospitais universitários aonde são entidades que elas vão prestar atendimento a essa população. Agora, dentro dessas entidades que foi criada, eu tenho que ter um camarada que vai comandar aquilo ali. O repasso da verba que é para comprar material, para contratar funcionário, é passado por esse cara. Esse camarada é um ser humano. Ele é passível, abre aspas, de erro. Ele não pode desviar a verba ali do dinheiro que está sendo repassado por ele? Pode. Pode ou não pode? Pode. Não é para ele fazer, mas ele pode fazer. Ué? Então, ele desvia aquilo ali. Então, aquele problema ali é um problema local. Pode ser por falha da administração, seja administração hospitalar, seja por administração pública. O que é administração pública? Uma falha ali na organização da rede municipal, da rede estadual ou até mesmo da rede federal. Porque o dinheiro que é para contribuir para esse sistema, ele tem que ser liberado. Presta atenção, esse exemplo, tá? Pelo amor de Deus, eu estou falando do presidente de hoje, não. Em nome de Jesus. Eu estou dando exemplos. Tá, pessoal? Então, calma aí. Então, por exemplo, esse dinheiro que ele pode ser, como exemplo, ele vai ser passado através do presidente da república, ele que fica ali com o dinheiro ali. Então, ele é repassado para esse sistema quem vai ficar no nível federal é o Ministério da Saúde. E aí eu vou repassar para o estado e o município. Vai ser repassa de verba. Então, o que vai acontecer naquele local é o que? A ação daquela política daquele estado que é representante pelo governador, daquela política municipal que é representada pelo prefeito. Então, são algumas coisas que acontecem nas determinadas regiões. Não é por falha desse programa, porque papel não faz mal a ninguém, mas sim pelas pessoas que estão o representando. deu para mim entender? Então, quando o camarada aquele hospital é ruim, aquele hospital é isso, os hospitais, por exemplo, o hospital, dando exemplo, o Hospital Pedro II é horrível, a Rocha Faria é horrível, não sei o que é horrível, aí você vai ver, pô, o camarada está falando de quatro, está falando mal de quatro hospital, todos os quatro são estaduais, mas alguma coisa tem em comum ali, sim ou não? Um fica em Santa Cruz, um fica em Réreo, um fica em Capogrânia, um fica não sei o que, aí você vai ver, pô, todo hospital é municipal, todo hospital é estadual, ué, peraí, alguma coisa de errado tem dentro desse hospital, cara, alguma coisa de errado tem, aí é o SUS, não, aí tu vai ver em outro estado está tudo maravilhoso, que troço é esse aí? Problema de administrativo estadual, deu para mim entender? que está dando para compreender o Glaucio, não, desculpa, Leidiane, entende? E aí, quem é que paga pato nessa história? Quem é que fica comprometido? Entendo. Quem é que fica comprometido? É a população brasileira. Tudo bem? Tranquilo? Compreende, é onde eu estou querendo falar? Alô, está me ouvindo? Sim. Beleza. Tu entende? Sim, compreendo. Pode falar, dá tua fala aí. Tu está entendendo onde está querendo chegar? Estou sim. Não entendi isso, picotou. Fala de novo. Estou. Entendeu? Estou compreendendo. Estou compreendendo. Estou, de verdade. Então, é justamente isso que eu estou querendo falar para vocês. Tirando a Leidiane, senão vocês vão pensar que estou dando privilégio à Leidiane, vai enrolar ciúme na turma aí. Isso não pode acontecer, não. O restante aí do pessoal, vocês estão conseguindo entender onde está querendo chegar? Ou também alguém tem uma dúvida parecida com a Leidiane, ou tem alguma fala? Pode falar aí. Não tem problema nenhum, não, pessoal. Direito aí de vocês aí. Fala para mim aí. Não estou entendendo. Não está entendendo? Quem falou? Deixa eu ver. Não, eu estou entendendo. Ah, tá. Ah, é a Sara. Tudo bom, Sara? Tudo na paz? Então, é justamente isso. Ela ia falar, eu cortei. Desculpa, sou mal educado. Fala, Sara. Tudo. Tudo bom? Sim, professor. Show de bola. Tu ia falar uma coisa, eu acabei cortando você, aí eu não consegui te ouvir. Não, eu só ia falar tudo. Você perguntou se está tudo bem. Entendi. Então, tudo é... Então, quer dizer, essas coisas que vão envolver isso. Entende, pessoal? Então, quando a gente falar a CARB e tal, isso é errado. Por exemplo, a gente teve febre amarela. A gente teve dengue. A gente estava tendo esse cenário de coronavírus. A União, o Estado, o Estado como é maiúsculo, ele está arcando ali com as despesas, ele está oferecendo ali saque, auxílio emergencial e tudo mais. Isso aí, cara, é uma politicagem em prol da defesa, em prol da segurança, da saúde nossa. Tudo bem? Deu para me entender? Então, ele arca com isso. Ah, mas professor, mas por que então que o sistema é ruim? Aí é que está... O sistema é ruim por uma coisa que a gente chama de cultura. A cultura brasileira, não estou falando da cultura brasileira, não estou falando nada de política, não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A cultura brasileira, a gente sabe que tem muito isso aqui. O dinheiro é para vir para cá. Centro. Só que acaba fazendo isso aqui. Está entendendo onde eu estou querendo falar? Acaba sendo desviado. Esse é o problema todo. É o que acontece. Estou falando da política de hoje, porque eu não quero nem entrar nesse assunto, não tem nada a ver, cada um tem a sua. Eu estou falando que as coisas, elas não acontecem por um mau caratismo de algumas pessoas. É isso que acontece. Entendeu? Às vezes um diretor médico, ele pega, às vezes um secretário municipal de saúde, às vezes um secretário estadual de saúde, então ele acaba desviando isso. E a população, por não ter conhecimento, a gente tem muito essa cultura de esse é um negócio que está bom. Acaba, 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 acaba. Você não fala para resolver, você fala para acabar. Se uma coisa está ruim, você pede para acabar, você não resolveu. Significa que você não teve coragem de assumir aquilo ali para você resolver. É isso que acontece. Entende? Outra coisa também, o SUS, ele não pode acabar, porque é uma coisa pela Constituição Brasileira. Isso é pela Constituição. Então, a gente não pode acabar com esse programa. Tudo bem? Tranquilo? Então, isso é uma coisa interessante. Isso foi uma conquista da população brasileira. Isso se deu justamente em 86. O pessoal ficou pau da vida com todo aquele cenário que eu acabei de falar. E aí, em 88, ele traz essas ideias para a Constituição, onde se solidificou dizendo todo esse direito. tudo bem? Então, por isso que fala aqui, a proteção constitucional, ou seja, a Constituição vai proteger a saúde, seguiu a trilha do... Tá. E o que ela vai falar aqui? Abrangendo, ou seja, quando ele fala que a saúde vai ser protegida, ela está falando o quê? Que ela vai abrangir o cenário de promoção da saúde, prevenção de doenças e cura desse indivíduo, impondo ao Estado e o dever de tornar possível e acessível à população. o tratamento que garanta, se não a cura da doença, ao menos uma melhor qualidade de vida. Traduzindo esse balãozinho aqui, amarelo, para a gente. Essa saúde, ela vai ser protegida pela Constituição e quando ele fala que a saúde é um direito, ela está falando que eu vou incentivar a saúde através da promoção da saúde, através da prevenção de doenças e através da reabilitação desse indivíduo. por isso que eu vou ter essas redes de atendimento. Onde a gente tem uma clínica da família, onde a gente tem uma UPA de atendimento, onde a gente tem a rede de cegonhas, onde a gente tem os hospitais de maternidade, inclusive tem uma em Bangu, quem mora em Bangu aí sabe que em Bangu tem. Então eu não tenho hospital maternidade, que é bom pra caramba, é bom, ali a maternidade não é ruim, não é muito boa. Então são entidades públicas que elas são criadas através desse sistema. Tudo bem, tranquilo? E aí, pessoal, é o que você tem que entender, cabe também muito do profissional, muito do profissional. O profissionalismo do indivíduo também influencia bastante. Como assim, professor? Não é só porque, às vezes, você vai no hospital público, que a gente tem muito preconceito, você tem que entender que tem que parar com esse preconceito. Minha experiência toda foi no hospital público, entendeu? E aprendi, vou te falar, aprendi muito mais coisa, aprendi muito mais coisa que eu estou aprendendo ali na marra. Então o que acontece nisso aqui? Pois bem, às vezes você é bem atendido no hospital público e muitas das vezes você pode ser mal atendido no hospital particular, tá? Vai depender de quem? Do profissional que se encontra ali. Então o pilar do atendimento da saúde do brasileiro é esse aqui, o brasileiro, coitado, e não entende. Esse aqui, são três pilares, olha, olha só, chinelinho do meu filho, são três pilares, olha, é a política, a parte administrativa dessas entidades, ou seja, dessas instituições e o profissional. O profissional se encontra aqui, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, todo mundo que trabalha naquele hospital, é você que está entrando em contato com aquele cara. Então, às vezes, uma experiência ruim de um determinado hospital, não foi por causa do hospital em si, foi por causa das pessoas que trabalham ali. Deu para mim entender? Deu para sacar onde eu estou querendo chegar? Então, às vezes, tem todos esses requisitos que as pessoas têm que entender. Então, mais uma vez, quando a gente fala desse programa, ele não se limita apenas no hospital. Até porque o hospital, ele é uma entidade na qual ela está, como se diz, ela está envolvida num tipo de área da atuação desse programa. Como assim, professor, um tipo de área? Na área de reabilitação. você só vai para o hospital se você está mal. Ninguém vai para o hospital lá, não estou no hospital, não tenho nada para fazer hoje, está chovendo, não vou ficar lá no hospital. Não, você só vai para o hospital no momento que você está muito adoecido, você tem que ficar internado para depois você ser o quê? Reabilitado. Por isso que essa área de atuação em hospitais, a gente chama de área de reabilitação. Tudo bem? Então, é uma área ali isolada. Só que esse programa, ele não atua só nessa área de reabilitação. Ele também atua na área da promoção. Então, rede de segões, rede nutricional, rede de vigilância epidemiológica, rede de vigilância sanitária. São áreas de promoção da saúde do indivíduo. Área de prevenção também. Essas entidades na qual você tem, elas também vão atuar. Campanha de vacinação. Pô, até ali, epidemia da, teve agora, né? Epidemia da febre amarela. Pô, trouxeram ali as vacinas para as crianças se vacinarem, os adultos se vacinarem. Que o sarampo desses ali que antes elas estavam intocadas e agora estão se tornando emergentes. Olha só a intervenção do Estado. Era a intervenção desse SUS ali intervindo na saúde da população. Vacinação. Então, as pessoas, elas podem ali ser vacinadas, elas não pagam por isso indiretamente. Então, você tem toda essa situação. Entende? São coisas ali que elas são extremamente influenciadas por esse sistema. Tornar só um hospital. Isso é um conceito primitivo que as pessoas têm. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Beleza? Show de bola? Então, isso é extremamente importante a gente saber. A gente tem que ter um pouco dessa noção. Porque a primeira coisa que você tem que entender, quando a gente fala de programa de política, de saúde, eu estou falando que é o quê? Eu estou falando que é um programa, é uma ação do Banhão do Estado. como é que ele vai fazer esse programa? Ele vai criar leis, ele vai criar protocolos, ele vai criar diretrizes, ele vai criar departamentos, ele vai colocar pessoas para fiscalizar esse departamento e todas essas entidades, elas vão trabalhar em prol da saúde da população. Logicamente que, pô, você é uma pessoa sábia, você sabe que cada departamento tem uma função. Porém, cada função, ela tem que estar o quê? Em um único objetivo. Tudo bem? Tranquilo? E como é uma coisa federal, você subitende-se que as outras empresas que cooperam e participam, elas têm que o quê? Obedecer à risca, o que foi estabelecido. Tudo bem? Tranquilo? Para que todos ali eles possam ser beneficiados. Logicamente que isso vai ter despesa e essa despesa, ela vai ser paga através do quê? Dos impostos arrecadados, principalmente pela população, pelas entidades públicas, pelas entidades filantrópicas, pelas entidades particulares, por outros departamentos também que vão cooperar para ter ali o percentual da saúde das pessoas. Então, tudo isso é importante. Sistemamente importante a gente saber. Então, a saúde, ela é um cenário econômico. Saúde, economia, os dois andam lado a lado. Então, por exemplo, tudo que o governo, tudo que a nação brasileira arrecada, 15% é destinado à saúde da população. Não, 15% não. 2% do PIB, que é o produto interno bruto, isso são bilhões e bilhões de dinheiro, vai para a saúde. 15% do que o estado e o município arrecada por ano é destinado à saúde. Então, olha só a quantidade de dinheiro que está sendo liberado ali. Pô, tem dinheiro sendo liberado tão horrível, que negócio é esse aí? Não tem algo estranho, não? A mesma coisa. Eu estou com uma loja, aí eu chego para a Glaucena e falo, Glaucena, toma aqui 100 mil. Para você investir na loja. Pô, eu chego lá, está um caco, ué, dinheiro, desculpa, o que eu te dei, o que está acontecendo? Aí quem está para o lado de fora, por exemplo, você vai no mercado, você vai na quitana, isso está horrível. Pô, cheio de manga podre. Só que o dono deu dinheiro para você, seu gerente. Eu sou o camarada que está chegando naquela quitana, o que eu vou falar? Fecha isso, isso é horrível. Entendeu essa comparação que eu fiz com o sistema? Você está conseguindo entender? Olha a comparação com o que eu estou fazendo. Então, quem está para o lado de fora não sabe, mas quem trabalha ali dentro sabe como as coisas acontecem. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, são 10h02, eu não vou me estender, até porque para não ficar uma aula também muito cansativa para vocês. Então, isso é o que eu estava querendo falar um pouquinho sobre esse sistema único de saúde. Está legal? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém ficou com alguma dúvida? Sim, professor, professor, você pode disponibilizar esse material aí para a gente? Tem algum problema?